Conta uma fofoca agora pra gente. Vou contar. O negócio é o seguinte, você sabe que ontem saiu no Twitter, até chama Apuração BBB, é o nome do perfil do Twitter, que a Globo estaria pensando em trazer de volta a Tiago Life. Ui, eu gosto muito da ideia. Para o BBB. Pois é. Legal. Esse Twitter, esse perfil do Twitter, fala que a Globo não está satisfeita ali com o Tadeu Schmidt. Gostaria de trazer de volta ali Tiago Life e também Ana Clara para entrevistar os participantes ali, via online, depois da eliminação. Poxa, que legal. Só que é o seguinte, né? Isso foi um Twitter, gerou um tumulto na internet, todo mundo. Uau, uau, uau. Mas não é a verdade. O que a gente sabe é que Tadeu Schmidt, sim, continua na Globo, continua no BBB e que a Globo quer, sim, dar outro programa para ele. Um programa ali no segundo semestre, talvez seja aos domingos, né? Antes do Hulk. Porque lembra, o Tiago Life, ele fazia o BBB, ele fazia o The Voice e ainda fazia aquele programa de game dele da madrugada. Isso, 01. É, e o Tadeu Schmidt, na verdade, só faz o BBB. Então tem que otimizar aí, porque ele ganha muito bem para isso. Trabalhar um pouquinho mais, né, Tadeu? É, um pouquinho mais, entendeu? Um pouquinho mais. Mas também, onde há fumaça, há fogo, que está todo mundo comentando, que a Globo também quer colocar, de repente, uma mulher apresentando o BBB, né? Que também pode ser uma boa. Eu acho que a dupla seria ótima, Tadeu e Ana Clara. Seria ótima. Ela é boa, né? Ela é ótima e ela agulha um pouco. O Tadeu é muito menino bonzinho, muito perfeitinho. Sim, sim. O que eu sinto falta no Tiago Life, né, do Tiago Life apresentando, é ele que se jogava no jogo. E aí, ele recebia mais críticas que até o próprio Tadeu. Exato, mas é fato. Ele se jogava. Ele se entrega. Ele se entrega. A partir do momento que você se entrega, você está aí para sofrer. É. Mais uma coisa, eu acho que todos nós concordamos. Precisa mexer para o ano que vem. Pelo amor de Deus. Não dá para ser do jeito que está. Pelo amor. Não, e o Boninho já falou que vai ter camarote e pipoca de novo, né? Agora, quem do camarote vai querer até estragar a carreira, né? Porque a gente viu uma Karol com K cancelada, um Projota cancelado. Temos um Guimê aí que passou por tudo que passou. Um cara de sapato também. Qual o famoso que vai querer ir para o BBB? Mas eu ia amar que fosse só anônimo. Eu adorava quando era gente normal, gente da gente que a gente ia descobrindo. Eu gosto de famoso. Você gosta de famoso? Ah, eu não gosto. Eu prefiro gente normal. É. Porque a gente conhece gente diferente, gente que faz coisas extraordinárias. É. Sabe? Eu acho que, sei lá, eu gostava do BBB. Eu prefiro gente normal. É. Porque a gente conhece gente diferente, gente que faz coisas extraordinárias. É. Sabe? Eu acho que, sei lá, eu gostava do BBB. Eu prefiro gente normal. É. Porque a gente conhece gente diferente, gente que faz coisas extraordinárias. É. Sabe? Eu acho que, sei lá, eu gostava do BBB lá dos primórdios. É, o BBB raiz. Raizão mesmo. É, eu não. Eu gosto de famoso. Eu gosto de ver famoso ali. Quero ver famoso sem maquiagem, famoso estabelado, famoso espenteado. Famoso com bafo. E você que está ouvindo a Band FM? Você gosta do quê? Você prefere um BBB com mais famoso ou um BBB com mais anônimo? Conta aí pra gente que a gente quer saber também. Ou não prefere? Já, já, na Band FM. E você que está ouvindo a Band FM?